O que é a hipertensão pulmonar? O que eu queria saber de vocês é que doença tão rara e tão grave é essa que fez com que você, Paula, tivesse que fundar uma associação e o senhor teve que se aposentar por invalidez, é isso? É exatamente. Há uns seis anos atrás eu sentia muita canseira. Eu estava trabalhando e sentia muito cansaço. Qualquer coisa eu queria fazer, subir uma escada, subir uma ladeira, caminhar um pouquinho mais rápido, eu sentia cansaço e uma dor no peito. Até eu encontrar um médico cardiologista que fez também vários exames, aí ele falou que ele mesmo não saberia me dizer o que eu tinha. Até que ele me indicou um outro médico especialista em pulmão e foi onde ele descobriu que a minha doença era a hipertensão pulmonar. Agora, quanto tempo demorou para o senhor conseguir diagnosticar, para o senhor conseguir saber que tipo de doença o senhor tinha? Mais ou menos uns dois anos. De exames, indo a médico, voltando. E Paula, você também teve um caso na família, a sua mãe, e até por isso que você fundou a associação. Como é que foi isso? Ela ficou presa no oxigênio a partir do diagnóstico. Ela estava em um grau super avançado. Então, assim, os sintomas apareceram bem antes, mas quando efetivamente a gente foi bem atrás e não saía de médico até achar o diagnóstico, foi um ano. Mas é porque a gente realmente foi muito insistente e muito teimoso. Até então, outros anos a gente estava procurando, mas também achava que estava fora do peso, que não fazia exercício. Então, ela comprou uma esteira, o que só piorou o quadro. Falaram até que era psicológico, que ela estava maluca, que ela não tinha nada, que tinha que ir no psiquiatra. E depois desse primeiro diagnóstico, foram mais seis meses para diagnosticar a causa da doença. E a tua mãe faleceu? Faleceu em 2007. Foram dois anos e oito meses. Dois anos e oito meses. Depois do diagnóstico. Que é quase o tempo que o Claudio Omar demorou para diagnosticar a doença. É tão difícil, assim, saber esse tipo de doença. Eu não sei se a medicina não tinha ainda os diagnósticos da doença ou sei lá. É, na verdade, assim, é muito rara. A incidência é muito baixa realmente na população. É claro que aqui no Brasil a gente está bem atrás, assim, se eu for comparar com os Estados Unidos, a população é similar e o número diagnóstico lá é muito maior. Então, a gente sabe que aqui existem pessoas que estão subdiagnosticadas, na verdade. O SUS fornece o medicamento para esse tipo de doença? Como é que funciona? Tem que comprar particular? É caro? Não, ele tem que fornecer. Claro que existem casos de pessoas que acabam não recebendo e elas procuram a gente. Eu oriento que tem que ir na defensoria pública, enfim, entrar com mandato de segurança. No próprio caso da minha mãe, a gente já tinha associação, a gente já tinha tido audiência na Secretaria de Saúde, a gente já tinha tido tudo. E a gente não recebia o medicamento. A gente comprou durante três meses o medicamento que custava mais de 12 mil reais. E eu nem era... 12 mil reais por mês. Por mês? Como é que é? Quais são as expectativas desse tratamento? Normalizar, voltar a ter uma vida normal? É, a vida normal é muito difícil. O que é que dizem os médicos, né? É muito difícil, porque como a doença não tem uma cura, até agora a medicina não descobriu ainda alguma coisa que possa curar a doença, né? Ela não tem... é irreversível. Então, ela vai agravando aos poucos, né? A hipertensão, ela vai cada vez mais prejudicando o pulmão. E a solução, pelo menos que os médicos têm me falado, é o transplante. Transplante do pulmão. Só que até chegar, no caso de fazer o transplante, o coração também já não aguenta mais. O coração já vai estar prejudicado também. E aí, teria que fazer o transplante duplo, né? Pulmão e coração. Porque às vezes a pessoa sente uma falta de ar, ela acha que é um desconforto qualquer. Nunca vai passar pela cabeça dela que ela tem uma doença tão rara e nem do médico. Então, você vai fazer um check-up? Não, é porque você... então vai fazer exercício, emagrece um pouquinho, vai... Ninguém nunca pensa nisso. E é nesse ponto que a doença tem que ser diagnosticada. Que aí, quando ela tem uma sobrevida boa, uma qualidade de vida boa, e não que tenha que chegar a um ponto da pessoa se aposentar e parar de fazer tudo e ficar à espera de um transplante. O senhor diria para quem está nos assistindo, qual é a recomendação que o senhor daria para as pessoas que estão nos assistindo, que tenha... que agora, por acaso, está descobrindo que pode ter uma doença parecida com a sua. Assim, é um recado para as pessoas mesmo, né? Que sentiu alguma coisa, procura um médico, não espera. Paula, e você... o que teria para falar para quem está nos assistindo com relação ao teu site, sintomas... qual é a orientação que você daria? Então, eu acho que... para quem sente qualquer tipo de desconforto, que não menospreze esse desconforto, porque a nossa ideia é sempre achar que é algo pequeno e é importante que seja diagnosticado antes. E também, fora isso que não se isole, entra no nosso site da sucessão e, enfim, manda e-mail, a gente faz encontros, a gente responde dúvidas. Não se sinta sozinho, porque a gente tem um cadastro imenso de pessoas. Às vezes, alguém me pede, queria conversar com alguém de São Paulo, eu passo contato para que as pessoas conversem, troquem informações, não fique se sentindo uma única pessoa que tomou esse raio na cabeça, assim, que não é. E as pessoas podem procurar a gente através do site, que é www.respirareviver.org.br, se associar gratuitamente. Muito obrigado pela entrevista, estamos torcendo por vocês. A gente espera que essa entrevista ajude a esclarecer mais pessoas que precisam de orientação. Obrigado. Obrigado.